Estamos de volta e agora está aqui ao meu lado o doutor Alex Saurin. Bom dia! Bom dia, Maíta. Prazer em receber você aqui mais uma vez, doutor Alex. Eu que agradeço o convite. A gente vai falar de um tema que é rim único. Bom, como é a vida? É possível a pessoa ter uma vida normal com um único rim, doutor Alex? Sim, é possível sim, Maíta. Primeiramente, eu vou te falar, explicar para os telespectadores o que é o rim, qual é a função do rim. As pessoas nascem com dois rins, geralmente, todas as pessoas nascem com dois rins, eles estão localizados na região lombar, um de cada lado da coluna. O rim no nosso organismo, ele tem a função de filtrar todas as toxinas produzidas pelo nosso organismo. Ele tem uma função de limpeza no nosso corpo. Ele pesa aproximadamente 150 gramas e ele tem um tamanho em torno de 10 a 12 centímetros, mais ou menos o tamanho de um punho fechado. Mas é totalmente possível uma pessoa viver com um rim só. A pessoa só terá problema de insuficiência renal quando tiver comprometimento de pelo menos 75% da função renal. Certo. E quais são as causas que podem levar a pessoa a perder um rim, para que ela viva com um rim só? Pessoa que tem um único rim, ela pode ter um único rim, porque ela já nasce com um rim só. Isso aí chama-se... Isso não é normal, mas acontece? Um em cada mil pessoas nascem com um único rim. Essa condição chama-se agenesia renal. Certo. Existem outras condições que levam o paciente a viver com um rim só. Um tumor no rim, a necessidade de se realizar uma cirurgia para retirar o rim devido a esse câncer. Pessoas que fazem doação de rim para outras ou familiares. Certo. Ou pacientes que sofreram algum acidente, que teve lesão renal e houve a necessidade da retirada desse rim. Essas são as principais causas do paciente vir a ter um rim único. E como é que é a vida dessa pessoa que tem um rim só? Ela tem que se privar de alguma coisa ou ela pode ter uma vida normal? Ela pode ter uma vida normal. Ela não pode ter excessos. A pessoa que tem um único rim, ela deve, pelo menos a cada seis meses, procurar um médico para fazer uma avaliação. Para ver como está o funcionamento do rim. A gente consegue ver isso basicamente através de três parâmetros. Um exame de sangue, um exame de urina e a medição da pressão arterial. Exame de sangue, a gente pede dosagem de creatinina e faz um cálculo estimado da taxa de filtração glomerular. Para ver como é que está o funcionamento do rim. Análise de proteína na urina. O paciente que tem lesão renal deixa passar proteína para a urina. O rim, ele tem uma membrana de filtração que ele impede a passagem de grandes moléculas para a urina. E a albumina, por exemplo, que é uma proteína, é uma molécula grande. E quando ela está passando para a urina, é porque tem lesão renal. E o outro parâmetro seria a avaliação da pressão. Que o rim também tem a função de fazer o controle da quantidade de água e eletrólitos que nós temos no organismo. Então ele regula a pressão. Nós falamos o que pode levar a pessoa a ter um rim só, né? E o que leva a pessoa a ter a insuficiência renal? Uma pessoa que tem rim único, que não cuide dele, pode evoluir para a insuficiência renal se ele não cuidar. Certo. Mas as principais causas do paciente ter uma insuficiência renal é o diabetes e a hipertensão arterial. Existem também algumas condições associadas ao uso de medicamentos. Medicamentos anti-inflamatórios são medicamentos que podem agredir o rim. Então o uso crônico de anti-inflamatório por longo tempo pode ocorrer problemas de insuficiência renal. Bom, e quando instalada, quando a pessoa tem uma insuficiência renal, quais são os tratamentos? Quando a pessoa já perdeu 75% do rim dela, ela começa a apresentar insuficiência renal, ele vai precisar fazer diálise, que pode ser uma hemodiálise ou uma diálise peritonial. Como o rim não funciona, há necessidade do paciente ir até o hospital, se ligar a uma máquina que vai fazer a função do rim. Vai retirar todo o sangue do paciente, esse sangue passa pela máquina, a máquina filtra e devolve o sangue ao paciente. E a diálise peritonial é feita em casa enquanto o paciente dorme e das duas formas ele consegue sobreviver, porque a máquina está fazendo essa filtração que o rim não estaria fazendo. Bom, eu gostaria de te agradecer mais uma vez. Deixa um recado para os nossos telespectadores para que a gente possa prevenir tudo isso, né? Tem a questão do sal, a nossa alimentação, você falou de anti-inflamatórios, eu também desconhecia essa questão do anti-inflamatório, que ele pode causar uma insuficiência renal, é isso? Se eu entendi direito? Isso, isso mesmo. A gente deve procurar ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada. Em relação à parte da alimentação, o excesso de sal e o excesso de proteína são prejudiciais ao rim, então o paciente que tem insuficiência renal ou que tem um rim único... E acho que até para quem tem os dois tem que ter um consumo controlado de proteína e de sal. Bom, fazer atividade física, evitar tabagismo, controlar o peso, consumo moderado de álcool e evitar o uso crônico de anti-inflamatórios. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, doutor Alex. Eu que agradeço.